E aí, seu kawaii de suuuu, depois de mexer no pau sozinho, agora... Agora eu decidi mexer no pau com os amigos, né? Ou no dos amigos? No Pau World, com os meus amigos, a gente tem um serverzinho secreto lá, underground, e daqui pra frente, aqui no canal, vai aparecer bastante gameplay da gente fazendo merda no Pau World. Toda hora que for mudar, tem que apertar tab? Aí é foda. Eu sou meio viciado na rodinha, eu nem tinha tentado esse trem do 1 e 2. É, rapaz. Lá pra cima, pedra é só bater em qualquer canto aí? Eu bater na parede aqui, não dá pedra não? Não dá. Taque o pau. Taque o pau. Vamos que eu vou tacar ele com o que, véi? Socão. Ou um porrete. Fabrique um porrete. Machadada. Machadada dá também? Não, né? Fabrique um porrete. Dá com tudo? Dá com tudo pro pau? Dá com tudo pro pau. Como é que pega? Onde que você quer que põe? Peguei um pau aqui. Pegou um pau? Aê! Qual foi o seu primeiro pau? Uma ovelha. Lambau, ok. É, isso aí mesmo. É o nosso primeiro pau. O primeiro pau de todo mundo é essa porra. E detalhe, viu? O último também. Esse bicho tem em todo lugar, mano. Tem estamina pra nadar. O pau tem estamina. É igualzinho os bagulho do Zelda. Pega ser até bugante. O pau tem estamina mesmo, pô. O pau tem. O que cansa é o quadril e a perna, mano. O que eu tenho que fazer? Errou! Errei miseravelmente o pau. Vocês estão com um pau que trabalha mais? Eu peguei um T-elefante aqui. Ele só serve pra irrigação. O Vanderlei ouvindo esse diálogo. Cara, um pau de irrigação. O Vanderlei apreciando o diálogo sobre o pau. Qual a sua opinião sobre o pau de irrigação, mano? Espetacular. Tem baú nesse jogo? Tem, já tem um aqui do lado. Onde que tá o baú? Essa caixa aqui? Essa caixa podre aí. Nosso incrível primeiro baú. Que bosta. Mano, tem uns caras soltando, dando muito tiro no cara. Dá pra me matar o cara e pegar a arma dele, não? Olha, eu acho que não, velho. Mano, eu espero que ela continue morta. Por favor, porque aí eu vou pegar a arma dela. Então eu consigo pegar... Cadê, velho? Cadê seu equipamento? Meu, não acredito, velho. Achei um baú roxo. Mas dá pra você capturar eles. Tem esse bagulho de raio também, igual Zelda? Caiu o raio enquanto você tá andando? Não, não tem, não. Graças a Deus, né? Tem isso no Letal, mano. É muito bom, cara. Mano, é muito bom jogar com o Leo isso aí, velho. Puta que pariu, ele é cagão? O Leo é cagão, ele deve dar uns belos. Ai, meu Deus do céu. Mano, teve uma que a gente foi no mapa de tempestade. Enquanto você tava levando qualquer coisa de metal, você morre. Ele comprou a porra da lanterna. Tipo, a gente desceu de nave no mapa. Ele comprou a lanterna e o animal saiu com a lanterna na mão. Mano, não deu cinco segundos e ele morreu. Nossa base agora já comporta quatro pau. Já tô torando aqui. Ei, cara. Conte, meu, Manila. É porque tu falou que já comportava quatro pau e eu já tava torando. Uma hora eu preciso escorregar pra descer de algum lugar. É só correr e agachar. Igual no... Olha que analogia boa. Igual no COD. Você corre e agacha. Aí você desliza. É SS, né? É. Pra melhorar a mira. Isso. Você corre e aperta C. Apex Legend. Vem correndo e desliza. Ô, amigo. Tá foda. Mano, você botou o Ronald Eterna em japonês? Não. Ele tá bugando, então. Pra mim tava aparecendo o Ronald Eterna em japonês, cara. Eu não posso deixar acontecer o que aconteceu com a base do Mycola. Ah, isso aí? Haki aqui, não? Parecia ser um... Quatro bolas aqui. Ah, eu gostei. Esse bicho veio trabalhar aqui. Sai daqui, porra. Ele tá te ajudando. Ele tá te ajudando. Eu não quero, porra. Sai daqui. Que isso, velho? O outro já com montaria. Ih, tá ruxando, velho. Tá ruxando, tá ruxando. Ué, ele tá voando, mano. Por que ele tá voando? Meu Deus, mano. Ué, o Rochard do Lusca voa, mano. Crafta... Que porra é essa? ROLA! É o CTRL. Vai pra água, vai pra água. Se você passar pegando fogo na casa, a casa pega fogo. Bom saber. Eu não tô vendo. Qual que é o Paulo? Travecão da Augusta? Meu Deus, Lusca. Eu nem sei trocar o nome do Paulo. É só ir lá no Paulo, no Paus, no grupo, né? Eu vou pôr assim, ó. Olha o nome do meu Pokémon, Lusca. Aí, ó. Agora sim eu tenho um Paulo legal. Tava legal, não? O que que acontece se o Travecão da Augusta e o RR Soares entrarem no combate agora? Tio louco muito demais, loucão. Vamos ver se vai dar bom. E deu bom, doido. Não creio que eu peguei um viadão, velho. Se tu não colocar uma dessa aí, foda-se, viu? Toma. Toma. Peste e buboni. Vai, RR Soares, filho da puta. Vem, é de aqui. Vai, RR Soares. Volta pra bola. Ah, o RR Soares matou ele. Não. O bagulho funciona pra qualquer emulador, velho. Você aplica a FSR 3 em qualquer emulador. Twitch do Play 3. Eu vou baixar isso aí depois, então. Vou aplicar no emulador do Super Nintendo. Uma boa, viu? Eu vi, o pessoal tá jogando com 1537 FPS aplicando isso aí. Exatamente. Aplicar no emulador de Atari. Caraca. Luz, que você que fez essa bancada aqui? Muito obrigado. Tava correndo pra tentar craftar ela. Um level abaixo aqui ainda. Que fofo. Cara educado. É bonitinho. Muito obrigado. Você viu que bonitinho? Desligou o DS, tá vendo? Fez mais que obrigação, filho da puta. Não, mas o naipe da conta. Ele criou um e-mail chamado GamePastGeorge. Porra do e-mail. Como é que é o nome do... É travesti de urânio? Eu não lembro. É um bagulho... O nome do... Mano, ele cagou... É comedor de urânio. Ele criou um bagulho muito briso e falou... Tó. Meu Deus, o porcão... O Pumbashine! O meu Pokémon tá voando no céu. Você tá vendo ali em cima, Luz? Mano, e os bagulho que tá bizarro agora. Podcast no X-Video lá do nada. Os caras começam a falar e depois do nada começam a fuder. Que porra é aquela, velho? Tu viu essas porra? Eu vi. Mano, todo dia sai coisa nova dessas porra. Que porra é essa? Porque esses dias eu mandei um bagulho pro Luz, cara. E ele falou... Mano, ainda bem que eu fui abrir essa porra só no mobile. Porque eu tinha mandado o Broly com a bunda de fora pra ele. Ah, isso aí? Ele quase abriu nada. Ah, eu não te mandei o bagulho da Yama. Caralho! Mano, salvou o menino. Não, mas olha aí, o bizarro. A cama dele virou um bagulho de uma mesa de lanchonete. É mesmo, ó. Tem uns chás ali, ó. Tem uns chás, uma tigela. Mas não tem nada a ver, né? Beleza dos caras. Até daqui a pouco. Até lá. Falou, meu jovem. Falou, ura. Não, filho da puta. Nada. Por que você acha que só o Vanderlei não está jogando? Oh, mas eu assustei esses dias, viu? O Vanderlei botou essa porra na lista de desejo, mano. Não acredita? Eu assustei. Porque o Vanderlei ficou um tempão falando... Que isso aí? Você só fica falando de pau, mano. Que coisa horrível, velho. Oh, vocês não têm vergonha, não? Má criação. O Vanderlei falando assim pra gente. Aí, do nada... Vanderlei, assim, M77, adicionou pau-os à lista de desejo. Falei, ah lá. Ninguém resistiu a um bom pau. Você não me engana, não, Vanderlei. Se você apreciou esse movimento inimaginável e gostou do desenvolvimento de gameplay no pau-world do Vanderlei, sim, está jogando pau-world, é muito simples. Comenta aí, deixa o like e eu já lhe agradeço imensamente por ter chegado até aqui no vídeo. Não se esqueça de compartilhar aí, se você achar interessante. E, é claro, né? Eu acredito que essa história do Vanderlei com o pau-world vai ter um final feliz. Aguarde. Lembre-se sempre... Liberte o kawaii.